Oi, minha gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sério que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! E o vídeo de hoje tá muito o Jingle Bell, minha gente! Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel! Olha o look! Tô toda produzida com o meu avental, realmente, que eu mostrei no vídeo de comprinhas. Daniel também está todo caracterizado de Natal Brasileiro. Eita, a moto tem que ser realmente! Então, minha gente, como vocês já viram aí no título e na descrição desse vídeo, hoje chegou o dia, o tão sonhado dia de decorar a nossa casa para o Natal! Gente, o outro apartamento que a gente morava, né? O apartamento antigo, ele era bem pequeno. E uma das nossas preocupações era como iríamos montar a nossa árvore. Porque vocês vão ver que a nossa árvore é até que grandinha, né, Daniel? Sim! Ela é grande, ela ocorre um espaço! Não ia caber de jeito nenhum! Não, não ia caber! Eu tô tentando filmar ele, mas ele tá andando sem parar, minha gente! Porque enquanto ela fala, eu trabalho! E aí, aqui, a gente tem todo esse espaço da escada, ó, que a gente adotou como o nosso cantinho para eventos. Todo evento que tiver aqui em casa, seja carnaval, seja Natal, seja São João, aqui vai ser o principal local de decoração, né, Daniel? E aí, vocês vão ver ao longo desse vídeo a gente decorando tudo, meninas! Acompanha aí! Ó, isso aqui que o Daniel tá organizando já é parte desse momento! Isso é meu jeito de organizá-lo! Tá botando tudo, gente! Aqui dentro dessa bolsa tem garrafa de água, tem pano, tem moeda, tem chave! Dá só pra sair daqui! Dá pra achar até um cachorro dentro dessa bolsa, se capaz! Essa mesa que tá aqui, a gente colocou ela só quando a gente chegou pra... Nossa, hoje tá difícil! Essas motos estão assim, ó, milhões! E aí, a gente vai tirar essa mesa daqui agora, porque essa área que vocês estão vendo aqui vai ser a área decorada, entendeu? Então, essa vai ser a área natalina, apesar de que vamos decorar a escada também. Eu comprei coisas pra colocar em cima do móvel aqui da sala, comprei também coisas pra botar na almofada. Vamos decorar tudo, né, Daniel? Tem nossa guirlanda. Calma que eu vou te ajudar com essa mesa. Antes, deixa eu mostrar pra vocês a baguncinha que eu fiz pra poder gravar o vídeo que saiu anterior no canal. Inclusive, se você não assistiu, depois de terminar esse vídeo, vai lá assistir. Que é o vídeo mostrando as comprinhas de Natal. E aí, tá tudo por aqui, minha gente, que eu tô gravando tudo no mesmo dia. Que aqui é correria, é babado, é confusão. Hoje é um domingo, né, Dan? Calô, danado! Abre essas janelas! Hoje é domingo, né, Dan? E aí, ó, aqui embaixo, eu já mostrei pra vocês, acho que tinha algum vídeo, mas aqui embaixo a gente deixou já... Nem guardamos lá, quando fez a mudança. Deixei aqui já a árvore pra montar. E aqui tá as bolinhas e o pisca-pisca. A mesa vamos tirar agora e é sobre. Vamos lá. O tampo tá solto, meninas, cuidado. Força, meu filho! Força nas munhecoides! Vamos deixar essa mesa lá atrás, minha gente? Porque ela vai ser a nossa mesa de apoio para botar os comes. Então, já que já estamos tirando do lugar, vamos colocar aqui. Deixa ela bem aqui no cantinho aqui, amor, em pézinho aqui. Bota aqui. Só que a gente tem que ver uma forma de perbarbelizar os pés dela, porque quando choveu... Aqui não pega chuva. Não pega chuva assim, mas o pingo vai fazer pingar aqui. Entendi. E aí, meninas, vocês vão ver muito isso ao longo do vídeo. A gente vai mover coisas de lugar, a gente vai montar árvore, a gente vai tirar lixo, a gente vai limpar a casa. Porque temos o quê? Dois dias pra fazer isso. E nesses dois dias estamos, inclusive, gravando vlog. Então já deixa o like aí no início, porque é babado, é perrengue. Arrumar as coisas e ainda mostrar tudo. Cada um com seus trabalhos, ela com vlog e eu pegando peso. Exatamente. Alguém tem que registrar esse momento. Vai, vai, vai. Passando. O que eu vou fazer agora, meninas? Vou limpar toda essa área aqui. O que é isso, gente? Tem que tirar as cadeiras pra poder passar. Gente, eu vou limpar, vou passar, varrer, passar pano, tudo aqui. Deixar tudo bonitinho. Porque a gente vai começar a montar... Ah, Daniel, árvore suja, né? Quando tá montando. Então eu não vou limpar agora, não, meninas. Vamos montar essa árvore primeiro. Porque eu não vou fazer dois trabalhos, minha gente. Que eu não sou boba nem nada, realmente. E aí eu vou, então, agora começar com o Dan, desempacotar a árvore pra poder a gente montar. Vai fazer uma sujaiada. Uma sujaraiada. Mas vai dar certo. Porque aí eu limpo depois. É melhor assim. Ai, minha gente! Tá chovendo o meu tapete, senhor! 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 Corre, Daniel, corre! Tira... E eu corre pra ele bem tirar sozinho. Meu tapete tá seco, minha roupa tá seca. Vai! Vai, Daniel! Ufa, 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 ufa! Vai, menina! Ai, gente, que morte! Gente, vamos! Vamos, que senão a gente vai terminar de montar essa árvore meia-loite. Agora não chove o calor triste desse. É, por causa disso mesmo que vai chover. É sobra. Tô vindo aqui em cima, meninas. No meu estúdio pra poder pegar uma ring light. Porque como a gente vai montar a árvore junto, eu não vou conseguir ficar segurando pra vocês, realmente. E aí eu tô pegando aqui, ó. Pra vocês ficarem apoiados. Uma das coisas que eu mais gosto nessa casa é ouvir esse barulhinho de chuva e ver a chuva caindo, gente. Não é gostosinho? Mas vai vir, vai vir. Olha que chuvinha boa caindo. Ai, eu acho uma delícia, porque dentro de apartamento a gente não tem essas coisas sensoriais, né, Daniel? Não. Não tem, aqui a gente tá tendo. Ter uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Você não é milíngue e pareceu doida? Gente, eu sei que não faz bem isso de sentir cheiro de terra molhada Mas eu tô sentindo assim mesmo, porque eu acho gratificante e me lembra o cheiro da infância Agora vocês vão pro tripé, porque eu vou começar esse babado Eu não quero gravar nada. O que eu quero gravar é montar minha árvore E eu já vou logo dizendo pra vocês Está chovendo, está caindo um mudo de água E vocês vão ter que abrir bem esses ouvidinhos pra me ouvir Porque tá fazendo bastante barulhinho de chuva Mas isso não vai me impedir de gravar a minha montação, entendeu? Falei, vai molhar? Sim, a gente tá entendendo que vai molhar Arrasou Vai ter que tirar agora Corre Põe lá pra dentro, né? Aí dentro da churrasqueira Ainda bem que você veio e nessa dica, né? É, senão... Você tá recusando a minha dica? Eu tô porque tá molhando tudo aqui E você tá parada Eu tô filmando Tem que ter alguém que registre Eu sou a pessoa que registra Ué Você tá desvalorizando o meu trabalho de filmmaker? Agora O pau vai torar Imagina no Natal as pessoas comendo aqui E essa chuva Se no Natal tiver chovendo A gente vai montar a mesa na garagem Menino, vem pra cá Que a gente vai montar a árvore Senão vai se molhar inteiro Ai, que coisa horrorosa A Daniela está impossível negativamente Tudo dele agora é tirar a camisa Eu tô com calor, é sério É isso aí Tá um calor danado O Natal vai pra ter neve Quer dizer que você vai montar a árvore sem blusa? Eu tô suado Suvaco tá molhado? Tá molhado Deixa eu ver o cheiro O cheiro tá em dia Porque eu tomei banho Bom, primeira coisa Nós vamos pegar a casa Vamos pegar a casa aí, gente De quê? Não sei Deve ter uma goteira Vamos desembalar a nossa árvore Que é sempre um problema Por quê? Porque a gente sempre desembala Montar ela E vai encaixar de novo na caixa É um caos Esse é o melhor pisca-pisca Gente, esse pisca-pisca É um dos melhores da vida Porque ele Não tem nada mais natalino Que isso aqui Quando isso acende Fica melhor Notas bolonas Notas bolonas Olha o carro Bolonas e bolotas Bolonas e bolotas Todas elas são rosas, minha gente Só que com texturas diferentes Tem rosa mais Eu sou maior Tem transparente É bilhão O que eu tava querendo dizer, Daniel É que todo ano A gente tem esse meu pé E desmontar a árvore E fazer ela caber Desmontada de novo É, dentro da casa Porque olha como ela tá Esse ano a gente não conseguiu Ela ficou desse jeito Então é o que tem Vai, menino Rasga tudo Esse ano, Daniel Quando a gente tiver Pra desmontar a árvore Que é só lá depois de janeiro Eu deixaria Que montar a árvore Do carnaval Um botão de sombrinha de frio Não, não pode Diz que tem o dia certo, menino De desmontar a árvore Tem uma árvore de casa Não, mas tem que desmontar No dia certo Olha, dessa sujeira Que eu tava falando Por isso que não adiantava, meninas Eu varrei agora E aí, esse ano, Daniel A gente deixa a árvore Livre, leve e solta Lá no sol Então a gente não vai precisar Encaixotar ela não Porque todo ano é um perrengue, viu Vai ser a morada das baratas Vai ser a morada das baratas Aqui nessa casa, minha gente Lugar é o que não falta Para guardar as coisas Inclusive lá no sol Sabe aquele lugarzinho Que tem lá no sol, Tom? Dá pra colocar a árvore ali, menino Sem problema nenhum Não precisa se preocupar Em guardar ela E ela assim, desmontadinha Parece até que a bichinha É pequena, né Mas ela é grande Tu acha que ela vai bater aonde Mais ou menos, Dan? Não, acho que ela só chega até aqui, ó Ah, mas é um bom tamanho É ótimo O Daniel sempre quer uma árvore maior A cada ano Mas é muito caro, gente É muito caro É um sonho de Natal, né? Mas é muito caro Quem nunca assistiu a Globo E viu as árvores gigantes? É, depois de 4 anos Essa caixa vai pro lixo Eu lembro que o pé da árvore estava junto Tá lá em cima Tá no sol, Tom Vamos lá pegar Eu vou acompanhar Eu lembro que tava lá Quando eu fui pegar o negócio da softbox No meu powerful E prepareu A retato do lúcido Tá aqui, ó Tô vendo que tá aqui Na sexta Gente, o sol não está desse jeito Vocês estão vendo Uma badé Só isso Você não vai descer Você vai ficar aí Que calor Vem Vem, Buxinho Vem Que calor Vai Desce Desce Vamos pegar o pé da Rory pra montar agora Pra gente ver só o que falta Ei, eu não tava assistindo esse calor que o Daniel falou Não, mas agora eu tô Mas sabe por quê? Porque ficou afabado Aí onde ele botou o ventilador? Virado por nada Agora vai, meninas, agora vai Daniel está enrolando E não vai montar essa arte Se a gente tem que enrolar o negócio vermelho aqui Era mais interessante que... Como que a gente sabe qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo? Porque tem duas partes aqui, ó Porque a parte de cima... Ah, tô vendo! Tem o cotoco aqui, ó Que é a pontinha da... Ui! Que é a pontinha da gente Essa árvore tá toda engendrada Rolou muita escola, né? Tem que abrir primeiro tudo isso, não é? É, pode abrir tudo isso Primeira parte da árvore abrida Nós abrimos tudo Agora falta a segunda Como que faz? Só encaixa? Só põe em cima mesmo? Assim, põe? Eita! Pronto! Ê, acabou! Acabou, vamos embora! Ê, menino, levanta essas calças, menino Gente, abrimos toda a árvore Agora a gente tem que ajustar E vocês vão ver como a gente vai ajustar Todo ano a gente faz isso, né, Dan? Cabe um boneco de neve inteiro Não, mas todo ano a gente resolve Ela não é? Isso a gente já tá acostumado já A gente sempre... Vocês vão ver o truque que a gente dá Isso aí é coisa de mil anos, ó A gente já tá safo Agora falta o topo da árvore Que é isso aqui Não, esse topo tem uma história Isso aqui eu comprei uma árvore por fora Pequenininha E encaixei aqui em cima Pra ficar maior, foi Só que aqui ela já tá toda desmontada Mas aí a gente tem que abrir primeiro toda ela Aqui, antes da árvore E aí depois a gente encaixa Isso foi um engembração que o Daniel fez Esse aqui, ó, é de outra árvore E aí... Com cola quente sempre, né? E é isso, galera Ainda tem coisa aqui do ano passado, ó Vou aproveitar esse momento aqui Enquanto o Daniel tá desenganchando ali E vou pedir pra você comentar Deixa aí nos comentários, meninas Qual que é a sua música de Natal preferida? A minha música preferida Quer falar primeiro a sua, Daniel? Minha música preferida de Natal Quando eu era criança Eu gostava de Noites Felizes de Santo e Junho Noites Felizes de Santo e Junho E também tinha aquela Que as pessoas acham cafona Que é da Simone Qual que é? Canta um pedaço aí Ele sabe, gente O ano é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Todo mundo aqui Calma, calma Vamos com o pessoal Vamos com o pessoal Vamos contar Um, dois, três E aí a gente canta Um, dois, três Para de cantar em inglês Tu não sabe Ah, mas já invento Tu também sabe cantar em inglês O Brasil inteiro Canta música Sem ser em inglês Tá, a minha música preferida de Natal Com certeza é aquela We wish you a merry Christmas We wish... Desculpa por não ser uma música nacional, minha gente Mas eu gosto muito dessa música E também a aclamadíssima música Pra mim não é Natal Se eu não assistir aquele meme do Ah, mas a mais cara de Natal é Jingle Bell, Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Eu queria que aqui no Brasil A tradição de Natal fosse tão forte Quanto lá fora Tipo nos Estados Unidos O meu sonho é um dia passar Natal Nos Estados Unidos E Halloween também Porque eu acho que lá Eles são mais empolgados Pra decoração Não de animação Animação a gente é muito mais animado Mas de decoração Eles são mais engajados E eu fico com ciúme Desse engajamento Porque nós somos pessoas animadas Nós gostamos de decorar E de enfeitar Eu sou uma cis animada E aí Isso eu queria pra minha vida Entendeu? Mas de animação A gente pisa horrores Porque a gente faz churrasco A gente canta A gente berra A gente grita E tuto pau E falar em berra e grita Vem aí uma cantoria Vem aí meninas Aguardem Vai ter o clipe natalino Da Lidio N Então é isso Coloca aí nos comentários Né menina Sua música preferida Então aqui Nossa aqui parece Coisa Aqui eu não tô achando Buraco De enfiar? Não existe buraco Lembra que era tudo amarrado? Então o final da árvore Era aqui É Não existe buraco Botei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Contem pra gente Quando é que Papai Noel Não se esquece de me ver Sabe o que eu tô achando interessante? É que esse ano Pela primeira vez A gente literalmente tem A janela O sapatinho E a churrasqueira Com o Papai Noel Descer por ela Meu Deus Ele vai ser Vai virar o torreiro Não é Daniel? A gente tem a janela Gente A gente tem a janela A gente tem o sapatinho Pela primeira vez Que felicidade Temos alegria Temos alegria Tem amiguinhos Vai ter amiguinhos Então tá tendo tudo E vai ter comidinha E vai ter bebidinha E vai ter tudo mal E aí a engembração Foi feita com o que? Conte pra gente Ainda está sendo feita Porque eu vou colocar Uma cola quente Mas e o arame? E o amaro Que tu tava botando Na minha era o que? Eu não botei arame nenhum Eu vou botar cola quente primeiro E depois eu coloco o arame Gente, olha o chão como tá Se eu tivesse varrido esse chão Eu não ia estar muito arretada Por isso que eu não varri Aí tu vai encaixar esse pino Com cola quente, é? E a cola Segura aqui Tu vai encaixar esse pino Aí na cola, é? Então Eu tô colocando aqui com a cola Mas eu tô vendo Que não vai rolar muito A firmeza A firmeza Mas não dá pra enrolar nada? Ao redor? Sim, sim Eu vou tentar firmar ele Com a cola Daí como eu tô colocando em cima A cola quente vai secar E vai segurar Entendê Agora eu preciso que tu bote pela frente também Claro Porque eu estico segurando aqui Mas bota assim, né? Senão vai ficar aparecendo É Olha a engembração, minha gente Engembração Tudo isso para a foda Ninguém vai ver, né amor? Vai que a gente vai botar Ninguém vai cavucar Vai ser uma coisa mais tranquila Ninguém vai ver Só quem assiste os vlogs Eu Um papel E tome fita Daqui a pouco vai ter até Um punhado de feijão Um pacote de colorau Enrolado Como que é que você vai comer isso, Jesus? A mulher tá ficando o fininha Não sei como Não sei nada Sá comigo aqui E como que você vai fazer Com a fila ali ainda, Senhor? Vem em cima Ai, Jesus Me deram a difícil missão De achar uma estrela Em meio a esse caos Já achei Ai, Petita Essa casa tá uma bagunça A casa não A sala, né? Mas pelo menos tem espaço Nossa, cadê tudo? Sumiu Perdi tudo, minha gente Daniel vai fritar A árvore na churrasqueira Olha que espetinho de árvore Gente, espetinho de árvore Eu tô passada Por que eu tô fazendo isso? Porque aqui em cima Não tá quebrado? Sim Aí enfiei o palito por dentro Aí agora o palito vai se encaixar aqui E vai descer Essa parte de cima aqui Como ela é muito molezinha Pra colocar isso aqui E colocar aquilo que você quer colocar Vai ficar pesado Mas como que vai esconder esse tanto de palito? Ah, Lidione Eu estou aqui só assim, ó Eu tô cansada já, minha gente Já tô cansada, entendeu? Cansada? É, eu tô cansada Estou cansada? Não posso me cansar? Eu montei a árvore sozinha Que mentira Eu montei a árvore contigo Eu abri ela inteira contigo Eu tô cansada Não posso estar cansada, gente? Ué E eu tô... É que eu gosto mais, gente Sendo bem sincera Eu gosto da parte de decoração Eu não gosto dessa parte de Vamos ajeitar Vamos consertar Eu quero botar as bolas Eu quero decorar a sala Eu quero pendurar as coisas Entendeu? É isso que eu quero O Daniel agora tá cismou Que é a estrela da torta O meio é aqui Vou ter que arrancar Não! Meu Deus! Não! Vou voltar Não faz diferença Ela tem que estar no meio Daniel, não faz diferença Faz Estrela central É o topo Jesus Cristo É só tu entronchado Se arrancar Olha quem está na árvore Uma girafonda Ó, não coisa muito Nossa, não vai escorrer Daniel, eu tava puniado já Que ele não pode me ver E vai dando um spray Porque ele acha Fico querendo tomar da tua mão, é? É, ele fica querendo tomar de mim Achando que eu não sou capaz Você é capaz Você não pode ficar apertando aí Que vai começar a escorrer Com medo Ele vindo Ele vindo Ele tá assim aqui com a mão É ele fazer? Vem cachorra Já que é tu que sabe fazer Não, é que eu sei fazer Vai logo Olha Que delicadeza Gente, eu queria que passasse rápido pra mim Igual eu passo pra vocês aí no vlog Porque pra vocês é coisa de dois minutinhos Daniel tá arrumando essa árvore Tem três horas já Agora ele tá ali pegando um brebut Que ele comprou Pra completar a árvore Que nada mais é do que Como se fosse folhas de árvore, Daniel Isso, só que a gente comprou pouco Mas comprou pouco Porque isso aqui é caríssimo É muito caro, minha gente Pelo amor de Deus É quase o preço de outra árvore Senhor da glória É, Lidia Uma semana só tirando isso aí Cadê a cara da felicidade? Nossa, eu quero botar as bolas, gente Que hora que começa a diversão? Eu... Me disseram que era isso, não Poxa, a diversão está sendo agora Gargaios de mim Gargaios de rir Alá, alá, alá Eu não quero botar as bolas Eu não quero botar as bolas Quanto tá tão bonitinha? Tá tão bonitinha, olha Eu quero botar as bolas Ah Que bola? As bolas do Natal e as suas Por que você fechou o olho? Eu vou pendurar as suas bolas na árvore Coloca ali, gente Duas bolas penduradas Daniel, qual foi o melhor Natal da sua vida? Conte pra mim Olha, quando a pessoa é entrevistadora Ela derruba o outro e faz a entrevista Qual foi o melhor Natal? Ou algum melhor momento de Natal Que você se lembra? Conta pra gente Só comigo pra você entender Eu não consigo lembrar do Natal Por exemplo, e não lembrar dos meus avós Porque todo Natal Tinha que ser na casa dos meus avós E meu avô já é falecido Já que eu tenha E eu, tipo assim A lembrança que é feira de Natal É tocando calipso nas alturas Porque todo Natal A casa do meu avô Botava O meu avô era muito plano de calipso E ele botava calipso bem alto Minha avó fazendo aqueles bolos formigueiros Aqueles espetinhos que tem Azeitona, queijo, presunto E assim, tipo A família da gente não é uma família grande Então Era uma família pequena Mas que todo Natal Tava todo mundo reunido ali Do mesmo jeito Era uma coisa bem tradicional Sentado no sofá Assistindo as coisas que passavam na televisão E era uma época que não tinha celular, né? Então A gente interagia De verdade Não era uma coisa assim, sabe? A gente interagia E acho que De mais de Natal Acho que o primeiro Natal Que eu passei com Clara Porque foi um Natal Que Clara nasceu em julho Então No Natal Ela tava começando Sabe quando o bebê Começa a ficar engraçadinho? E aí ela tava tipo Meio que querendo engatinhar Ela tava, sabe? Meio andadinho assim E Enfim Eu tava feliz Porque a minha filha Tinha nascido naquele ano, né? E o último Natal Eu acho que foi o Natal Que a gente passou lá Naquela casa da gente No apartamento lá em Recife Ah, o último Natal então? Sim, sim É, o último Porque eu sabia Que no outro ano Tudo ia ser diferente Então eu já tava Muito empolgada, sabe? Porque eu sabia Já naquele momento Que as coisas iam mudar Porque Já tinha passado Já a vitória De Corrida das Blogueiras A gente já sabia Que a gente queria A vitória de São Paulo Ah, sim, sim Então eu já tava Tipo assim Expectativa de mudança Eu tava associando Aquele último Natal Que teve lá Não, não, não Foi lá E aproveita e coloca aí Também, minha gente Alguma história de Natal De vocês De algum momento Algo que lembre o Natal Pra vocês Seja de família Coloca aí Agora que você entendeu Qual foi a pergunta Responda Então Sempre teve festa de Natal Lá na casa da minha família E era aquela quantidade De comida absurda Era muita gente? Muita gente Minha família tem muita gente Tem várias tias Vários tios E vários primos Então era muita criança E eu me divertia bastante lá Tu falasse do teu avô Meu avô era chato Para o cacete Ele já morreu Ele me odiava Por sinal Sempre foi treta Meu avô Eu acho que é porque Meu avô era aquele Policial velho Chato Aí quando ele me via Meio afrescalhado Homofobia Homofobia Ele me via meio afrescalhado Ele não gostava Muito de mim não Eu tenho várias lembranças O Natal sempre foi muito bom Assim pra mim Eu sempre gostei de Natal Porque nunca tinha briga E minha família Briga de sua molesta Mas no Natal É, nunca teve briga Na minha família No Natal também não Então não esquece Coloca aí nos comentários A sua história de Natal Meninas Agora vamos colocar isso na árvore Gente, eu tô passada Que a árvore tá tipo Praticamente batendo na escada Olha como ela é grande E se eu disser pra vocês Que a gente pagou 200 reais nessa árvore Pois é, foi uma promoção 200 reais É que lá em Recife A gente morava num Tinha um bairro que a gente morava Onde as coisas eram muito baratinhas Mas só que eu fico chocada Daniel Porque nem tipo 95 de março Você não encontra uma árvore Desse tamanho por 200 reais Não encontra Gente, eu vou deixar essa parte Por conta de Daniel Porque ele tem licença poética Pra arrumar uma árvore de Natal Pois ele tem experiência Eu não tenho experiência nenhuma Gente, eu não sei Isso aí que ele tá fazendo Tipo de montar Ele dá um jeito Não sei fazer Eu só sei botar as bolas As bolas natalinas Normalmente, Daniel Uma árvore mais cara Ela precisa desse enchimento? A árvore mais cara Ela já vem bem preenchida Entendi Mas aí quando você Fica a dica, né meninas? Quando você não tem Uma árvore muito preenchida Você pode comprar isso por fora E preencher, né Dan? E aí vai Como é a técnica, Daniel? É no jeito Você vai no olhômetro Você compra umas coisas Que não precisa nem preencher muito Você só encaixa Por exemplo Tem que vender uma plantona Assim Você tasca a planta aqui Mas é no olhômetro isso aí? Eu tenho alguma técnica É no olhômetro Você coloca E às vezes você fala assim Ah, não ficou bom aqui Eu quero colocar lá Entendi Então vai no olhômetro, meninas Fui 84 anos E a árvore segue Sem uma bola sequer Ela está sendo reestruturada Para receber o grande natal secreto Da noite A gente está Eu estou vivendo um momento agora Minha gente Que eu estou tipo assim O Daniel está fazendo Uma engendração assim E eu estou confiando Porque eu sei que sempre fica bom Aí está horrível E aí A gente já limpei todas as bolas Acabei de limpar todas as bolinhas da árvore Ele falou Que essas coisas que ele está colocando É para estruturar a árvore E que tudo isso vai ser escondido Vai ser um quebra-cabeça Porque Eu achei que eu só ia montar a árvore E botar as coisas nela O Daniel está arquitetando um plano Para dominar o mundo Já estou preenchendo É chegado o momento Que o Brasil Estava esperando Minha gente Depois de 5 horas Apenas Montando uma árvore Agora nós vamos colocar As bolas Eu já limpei todas E agora vamos pendurar Não devem fazer malabares Ou nada Você lembrou o nome O Daniel comprou É para árvore mesmo? É Tu acha que ia botar onde isso? Não sei Na janela Do quintal Não sei O Daniel comprou esse aqui Que é de lata Para colocar na árvore É porque só ia ter bola Entendeu? Isso aí vai dar uma E coitado Na hora quase que eu falo Não compra não Não, você falou com todas as letras Para que isso? É E está dando uma diferença grande Eu acho que eu vou botar assim Ah, ficou bonito aí É, vamos continuar depois do vlog Gente, sério Não aguento mais mexer nessa árvore Eu já entreguei para a Daniel já Eu não quero mais não Mexer não Eu já estou entediada Eu não aguento mais Botar bola Gira a árvore E pega a pinha E bota na árvore É o que? Polina Tá bom Isso eu sei Que é uma terapia Aí ele me botou Sabe criança Quando a criança está retando Não tem o que fazer Aí ele disse Vai montar as caixas Aí eu vou montar essas caixas aqui agora Pelo menos isso Eu faço sentadinha Entendeu? Vou montar no meu relógio invisível Que são 7h40 da noite E ele não para Mas não ficou melhor não? Ele não cansa Brasil Aqui ó Estou fazendo uma estrutura Quero o café Para poder ó Fazer uma árvore Decente Que está faltando muita coisa Se a gente fosse preencher isso aqui É igual a árvore de shopping Arrasou Mas eu estou cansada A gente não vai estar mais nunca Essa árvore vai ficar aí para sempre Minha gente Vai ser carnaval Vai ser a árvore do carnaval Vai ser São João Vai ser a árvore do carnaval Vai ser Páscoa Vai ser um monte de ovo pendurado na árvore Eu nunca mais vou desarmar essa árvore Na minha vida Se não Se você contar que tem tanta cola quente e palito por dentro Nunca mais Eu estou falando muito sério Eu estou falando muito sério Eu vou tirar os enfeitos e botar outros Aí depois eu boto outros e tiro um É mil anos Mil anos não Eu quero contabilização de horas São oito e quarenta e quatro E nós começamos a fazer isso de um à hora da tarde Vocês tem noção, gente? Eu nunca imaginei que um árvore me daria tanto trabalho Quem diria que eu ia passar o domingo inteiro fazendo essa jossa? Demoramos um dia inteiro Mas por quê? Porque a árvore estava murchinha Estava toda quebrada Daniel teve que refazer quase um árvore do centro Vou mostrar uma estrutura aqui atrás Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar Eu quero dizer pra vocês que eu estou mostrando esse vídeo aqui Mas provavelmente ao longo dos dias aí Posso ser que vocês vejam coisas a mais na árvore Porque montando A gente está vendo que a gente sente necessidade de coisas a mais Como por exemplo Eu quero mais pelúcias Eu só tenho essa E essa aqui Eu quero mais Então provavelmente eu vou atrás de comprar mais E está faltando decoração aqui atrás E está faltando decoração Eu vou mostrar atrás Aí ele conseguiu dar um jeitinho da árvore Ficar toda arredondadinha Então vamos embora Tomar um banho Agora a gente vai montar o pisca-pisca Agora mesmo? Eu não saio daqui sem esse pisca-pisca Eu quero encerrar esse vlog com essa árvore acendendo Olha o que chegou Olha o que chegou A gente deixou o pisca-pisca Foi com Deus, minha filha Que a gente vai agora comer Vai ficar dura, filha Vai ficar dura E olha, vou contar um negócio pra vocês Que a gente já viu ali Eita, que delícia Até esqueci o que eu ia dizer Lembrei O pisca-pisca está fraco, né Dan? É porque é duzentos e... Pisca-pisca é duzentos e vinte É duzentos e vinte E aqui é cento e vinte É, enfim Ai, meninas Olha que pizza deliciosa O que é isso? É parecendo baçoca É alho Alho frito É que essa aqui é de camarão Esse lado aqui é de camarão E esse lado aqui É a de Filadélfia com lombo O que tu pediu E a borda é de chocolate Vamos ver quanto tempo Eu consigo comer isso Sem ovo Isso marca o fim de um momento Minha gente O fim de uma era A era colocando luzes na árvore Entendeu? Vamos colocar esse tanto de pisca aqui Esses coitados estão, ó Super murchinhos Não estão pegando Mas esse aqui está sim E graças a Deus Porque é o mais bonito A gente vai ter que comprar mais pisca-pisca, Daniel? Acho que sim, né? É, mas a gente vai A gente vai dar um jeito, minha gente Porque só com esse aqui Não vai ficar brilhandozinho Como a gente queria, não Os motivos de nosso pisca-pisca Que está aqui no chão, ó Dois O que está no sofá E o que está aqui queimou Só temos esse aqui Então logo vamos ter que comprar mais Para poder colocar e completar Meu maior arrependimento Foi não ter comprado Umas cinco caixas disso aqui E depois de muitas idas e vindas Agora sim Não posso terminar Encerrar esse vlog Sem mostrar para vocês Como que está a nossa árvore, ó Tcharam Já com pisca-pisca Não está de noite, né, minha gente? Obviamente Então vocês vão sentir falta De vê-la mais brilhantinha Mas nos próximos vídeos Vocês vão estar acompanhando Toda a decoração completa da casa Porque hoje O vídeo foi só montando a árvore E vocês viram aí Que ficou longuíssimo E foi perrengue até a direita Mas no final Ficou a coisa mais linda Olha que isso, gente Coisa mais fofa Bom, minha gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou, você sabe Deixe seu like Se inscreve no canal Principalmente Agora não Coisa nenhuma Sempre Porque vai ter as sagas do Natal Mas sempre estão tendo sagas Sempre está tendo, meninas Sagas diferenciadas aqui nesse canal Tá bom? Então, para você não perder nada Você tem que ficar ligadinho E para ficar ligadinho Tem que ativar o sininho Até rirou Entendeu? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau